Sobre a criança, segura por favor, segura um minutinho, segura só essa imagem, por favor. Porque agora há pouquinho, a gente falou de uma criança de 9 anos que foi atropelada. Atropelada foi no bairro Alto do Mateus. O menininho de 9 anos que foi atropelado no bairro Alto do Mateus, aqui na capital. Você vai ver agora com exclusividade o momento em que o menino é atropelado. Coloca a imagem na tela, por favor. A gente puxou, obviamente, porque a imagem está um pouquinho mais distante. Vocês vão ver aqui que a criança, volta no comecinho, deixa comigo aqui na tela, por favor, meu querido Taubaté. Deixa comigo aqui na tela, porque você vai ver, volta no começo. A gente aproximou a imagem, aqui nesse momento, passa a moto, aí a criança corre junto com outra pessoa. Aqui, passou a moto, só olhou para o lado esquerdo. Aí sai correndo quando a criança é atropelada. Aqui, passou a moto, olha lá, é atropelada por essa moto. A criança de 9 aninhos e uma outra pessoa. Você vê que as duas estavam, os dois estavam aqui desse lado, olharam só para o lado esquerdo, foram atravessar e não olharam para o lado direito. Quando o menino foi atropelado, o menininho de 9 anos que está internado. A Glaucinha trouxe essa informação no comecinho do nosso Correio Manhã de hoje. E você vê agora, essa imagem, pode encher a tela, por favor, ali. Você vê essa imagem agora, com exclusividade aqui, na tela do Correio Manhã, o momento em que o menino é atropelado no bairro Alto do Mateus. Ele sai de um lado da avenida, ele olha só para um lado. Ele e a outra pessoa, porque está acompanhado, ele olha só de um lado, corre para atravessar a avenida e acaba sendo atropelado. O estado de saúde desse menino é grave, dessa criancinha de 9 anos, o estado de saúde é grave. Você vê essa imagem com exclusividade do atropelamento agora, aqui no Correio Manhã. Como eu disse, torcemos, estamos aqui, rezando para a plena recuperação desse menininho, desse menininho e dessa criança de 9 aninhos. O momento exato do atropelamento aconteceu. Dava para ver na hora ali, viu Anderson? O momento, a hora que aconteceu. Você vê que o motociclista ali, ó, é surpreendido pelo menino que entra do nada na frente dele. Entra do nada. Olha lá, ele está passando, entra do nada a criança correndo, acaba surpreendendo o motociclista que não consegue desviar e nem frear e acaba atropelando o menino, que eu repito, está em estado grave. Obrigado pela amiga que me mandou essa imagem aí, viu? Foi lá, falou com o João no meu Instagram, arroba João Fernandes TV. Obrigado por compartilhar essa imagem. Você que tem aí, ó, algum flagrante e quer compartilhar com a gente, pode falar direto comigo, arroba João Fernandes TV, ou vai também no nosso WhatsApp do povo, que é esse canal aqui, ó. É só chamar no QR Code, só abrir sua câmera, apontar para cá e falar direto com a nossa produção, tá bom?